Mais uma semana conturbada Essa semana eu fiquei literalmente no computador segunda, quarta, segunda, terça e quarta Aí hoje é quinta Meu cabelo tá todo massarocado porque eu lavei hoje cedo, fui pra faculdade Fiquei lá desde cedo, voltei agora há pouco E agora, gente, o que eu vou fazer? Eu tenho tanta coisa pra fazer Eu tenho que, na verdade, editar o vídeo de amanhã Porque eu quero gravar vídeo amanhã, eu tenho que gravar vídeo amanhã E eu tô tirando foto das coisas que eu vou colocar no Enjoy Provavelmente essa semana vai estar no ar porque eles pedem uns dias, né? Depois que eu subir a foto E aí eu separei umas coisas aqui pra colocar no Enjoy Enfim, vou tirar foto hoje porque senão não tiro mais Vou aproveitar que eu já fiz um pouco das coisas que eu tinha do mestrado pra fazer Vou aproveitar agora pra tirar foto, aproveitar que a luz tá boa aqui no meu quarto Que eu gosto de tirar no piso do meu quarto pra ficar bem no padrão E vou tirar umas fotos pro Enjoy agora Ai, gente, gravei vídeo hoje Esse vlog tá mais parado do que tudo Tirei a tarde pra gravar Falei bastante nos stories Não falei muito aqui, mas falei lá no meu Instagram Quem não me segue no Instagram, me segue lá Hoje é dia de fazer sorteio também Da jaqueta, né? Que eu contei pra vocês no outro vlog A câmera tá sempre torta nos vlogs, né? E eu gravei três vídeos que são os vídeos da semana que vem Que não daria pra eu gravar E... Ah, gente, falaram pra eu mostrar quais são os equipamentos que eu uso e tal Eu sempre venho mostrando isso nos vlogs porque sempre vem entrando gente nova, tá? Vou tentar gravar com o celular pra mostrar pra vocês, tá, gente? Mas a minha câmera é a Sony Nex F3 Minha câmera é velha Gente, é velha Acho que ela nem existe mais essa versão Deve ter uma outra aí nova no mercado Mas eu gosto bastante dela Só que ela não é profissional, tá? Então é uma câmera amadora E... De iluminação eu uso na minha penteadeira Minha penteadeira é a penteadeira Camarim Tem as lâmpadas em voltas Em voltas Em volta E eu uso a softbox Que tá na minha frente agora Que eu vou tentar colocar aí pra vocês também É imagem do celular E é isso, gente É isso que eu uso para gravar, tá? E nos vlogs eu uso a minha câmera pequenininha também Que é a Sony Action Que sempre aparece no espelho E alguém sempre me pergunta que câmera que é a Sony Action Terminei de tirar as fotos E agora eu vou fazer o meu... Minha aula de inglês do dia Tô fazendo todos os dias Tô me esforçando pra fazer todos os dias E aí eu baixei o aplicativo Porque eu achei muito mais prático, sabe? Do que abrir o computador Ligar o computador e tudo mais Mas esses que estão verdinhos São os que eu já fiz E aí essa daqui É a minha próxima Aí por aqui Eu faço tudo, gente Converso Faço a parte de escrita Aí primeiro eu gosto de assistir a videoaula Tô morrendo aqui fazendo essa aula, né? Tô quase dormindo Mas é o tempinho que dá pra fazer Assim, por enquanto é a noite, sabe? E aí agora eu vou pra parte de fala Tem uma parte toda de fala Então eu assisti um filmezinho E aí eu tenho que escutar e repetir Hello, David Hello, David Hello, David E ele compara Hello, David E aí dá pra você ver se você tá falando certo, sabe? Hi, David Hi, David Hi, David Hi, David Hi, David Hi, David Hi E é isso, gente Tô procurando fazer aula mais assim Pelo celular, pelo aplicativo Tô exausta hoje Eu ia até editar o vídeo de amanhã, mas... Né? Não vai rolar agora porque Realmente o cabelo... Meu, ó... Ei... Vocês viram que eu tô cansada Tô engasgando Então acho que tá na hora de desligar Tô aqui me arrumando Porque agora eu vou sair Vou na casa de uma amiga E aí, gente Tô tentando reaproveitar a maquiagem Tirei a maquiagem dos olhos Porque, né? Não vou de glitter Não vou de brilho na casa dela E agora eu tô dando uma... Peguei um papelzinho E aí tô dando uma... Absorvida, assim, na... No excesso da odiosidade do rosto Mas eu não vou... Reaplicar a base, tá? Eu vou reaplicar só o corretivo Gente, eu não fiz a resenha do corretivo da linha Brantra Vaz E tá acabando, vocês acreditam? Aí vou dar aquelas batidinhas Tô me arrumando ainda Minha amiga já mandou mensagem que tá pronta Vou retocar o pó Pó na pele oleosa, sempre bem-vindo Vou usar esse aqui da Louis Anfes Agora vou fazer um contorninho aqui Eu não vou fazer nada no olho Porque quando tá com extensão de cílio Dá muito trabalho pra tirar a sombra Tipo, muito trabalho mesmo Então eu não vou fazer nada no olho Vou passar um iluminadorzinho Soft and gentle Não vou passar muito também, né? Apesar que eu tô viciadona Em iluminador Gente, tem um... Saiu uma espinha aqui? Que eu tô passando iluminador em cima Porque não tem jeito E, meu... Ela tá ficando tipo 3D, sabe? Já sei, vou passar um batom que eu recebi agora Chegou agora há pouco Amanhã eu mostro pra vocês uns recebidinhos Da Contém 1 grama A primeira vez que eu recebo da Contém 1 grama E chegou esse batom aqui Que ele é o... Lenda Metallic Ele é nude, mas ele tem uns brilhinhos E é isso, gente, tô pronta Aí eu vou lá ver as minhas duas amigas Que faz tempo que a gente não se reúne Uma delas vai embora Então a gente vai lá Papiar, jogar a conversa fora Um minuto de silêncio pra minha preguiça Bom dia, gente Tô com essa voz Porque eu tô numa preguiça Terrível hoje A gente chegou bem tarde Agora eu tô indo lá na Moça Biju E eu tô tentando ir sempre na sexta ou sábado Porque, gente, tenho recebido muita reclamação De que vai lá, não acha as mesmas peças Gente, as coisas saem muito rápido lá Então, assim, fiquem de olho no Instagram deles E eu... Ontem, que nem... Ontem, antes de ontem Eu postei que chegou novidade Que eu vi lá no Instagram deles E acabei repostando lá no meu Instagram Entendeu? Pelo Stories Então a gente sempre avisa Mas as coisas saem muito rápido Assim, não tem muito o que fazer, sabe? Então por isso que eu tô tentando postar mais assim Ir lá mais sexta ou sábado Pra poder postar no domingo E dar tempo de quem quiser ir na segunda Mais ou menos assim que eu tô pensando Vamos ver se vai funcionar agora Olha isso, gente Que lindo Achei muito linda essa choker Olha como que brilha essa pedrinha Uma graça ela, né? Eu adoro choker Não é, na verdade, não é uma choker Mas gargantilha, né? Não coloquei esse aqui Mas dá pra ver, né? Que é um mix de color douradinho, ó Olha que gracinha que é, gente Também que eu amo brinco assim, geométrico, né? Olha isso, que lindo E é super levinho, gente Olha esse outro também Dá fôlico E muito leve Isso que eu mais gosto, né? Que eu não gosto de brincar um pesadão Saí de lá da Moça Biju Agora eu vou em outra loja Que me falaram outra coisa, gente De quim dourados é difícil de achar, né? Maquiagem É tudo difícil E me falaram que tem uma loja Que tem as coisinhas da Belly Angel E da Luizance Então eu vou lá dar uma conferida Pra poder indicar pra vocês Porque não é porque eu não tenho parceria com a loja e tal Que eu gosto de dar dica pra vocês, né? Então eu vou lá dar uma olhada Toda vez que eu gravo vlog Que eu filmo o meu pé É sempre esse sapato, né? Mas é o sapato que eu uso sempre Que é muito confortável É um slipon da Arizo Que eu amo Gente, cheguei aqui na WG Que foi a loja que vocês me indicaram Pra vir conferir as coisas E realmente tem muita coisa Muita coisa baratinha Que a gente gosta E os preços estão bem legais Estão bem acessíveis, tá? Ó, tem a Luizance Tem as coisas da Ruby Rose Tem os pincéis da Macrylan também Com preço bem legal Tipo R$9,90, sabe? Achei bem legal E tem a paletinha da Belly Angel Que todo mundo tá louco atrás, gente Ela tá R$15,00 aqui Tá com preço bem legal Porque a que eu mostrei pra vocês Foi R$10,00 Mas foi na R$25,00, né? Mas por ser aqui em Dourados R$15,00 é um preço excelente Eu indico bastante essa paletinha, né? Já mostrei no outro vídeo Tem bastante coisa da Ruby Rose Da Belly Angel Gente, agora Saí lá da loja Depois eu falo pra vocês A hora que eu chego em casa O que eu achei E agora eu tô indo comprar O ossinho da Belly A Belly tem um biscoitinho de ossinho Que ela não fica sem Ela pede Tipo, ela já sabe onde tá lá em casa E ela pede E aí a gente veio comprar O biscoitinho da Belly Mostrei pra vocês Lá na loja Não foi muita coisa diferente Que eu peguei, tá? Tem esse aqui Que é um pouquinho diferente Ó, que ele tem Tá vendo? Umas micro pérolazinhas Gente, eu achei muito cheirante Olha isso Que coisa linda, gente Bem delicadinho também Aí eu peguei um pratinha E um douradinho Pérolazinha Bem pequenininha Mas sempre tem aqueles Favoritos da semana, né? E os meus foram Com certeza esses anéisinhos, gente Olha que coisa mais linda São aqueles anéisinhos Tipo anéisinhos da Pandora, sabe? Aí eu peguei esse aqui também, ó Que tem a pedrinha prata Prata Tem a pedrinha pratinha E olha esse também, gente Que gracinha Tem várias opções lá E tem bastante tamanho, tá? E aí agora Eu vou dar uma organizada na casa Gente, ainda bem Que eu gravei vídeo ontem Porque hoje eu tô assim Muito cansada da semana Também eu fui dormir tarde E aí eu vou dar uma organizada na casa Pra já começar, né? Ou ficar organizada no final de semana E começar a semana a casa limpinha Ah, gente Vamos falar da lojinha, né? Que eu mostrei um pouquinho lá pra vocês Eu fui lá conhecer a loja E esse é o dono da loja Eu apresentei pra ele, né? Apresentei o meu trabalho e tal E foram super simpáticos comigo E assim Eu achei o preço bem acessível O preço bem legal Tava com pressa, né? Eu tava com o meu marido Vocês sabem, né, gente? A gente sai com o marido Apesar que ele nem me enche o saco assim Mas, né? Ele fica esperando, esperando, esperando E aí eu quero voltar lá com mais calma e tal Mas eu achei bem legal, gente Pra quem estiver procurando For daqui da cidade Eu acho que é uma opção Mas vou lá, gente Vou dar uma organizadinha na casa agora Olha, eu tô com o nenenzinho aqui Que dá com o sonho Dá um oi pro pessoal Porque o pessoal gosta de ver você O pessoal gosta de ver você Por isso que eu atraso na faxina, ó Terminei agora de limpar a casa E eu tô... Poderou a minha cara Se ter aqui na penteadeira Agora eu vou tirar a maquiagem Vou tomar um banho Vou deitar um pouco, gente Vou colocar uma série Vou tentar dormir Descansar Porque eu tô muito esgotada hoje É isso, gente Esse foi o nosso vlog da semana Espero muito que vocês tenham gostado Quem gostou já sabe, né? Deixa aquele like pra me ajudar Se inscreve no canal Se quiser compartilhar Chamar as amigas pra assistir Pra se inscrever no canal Fiquem à vontade, tá? Me ajuda muito Ficaria muito agradecida Essa semana tivemos três vídeos Vocês já assistiram? Nós tivemos vídeos de comprinhas no Paraguai Tivemos maqui e fala Tivemos um vídeo de moda também Que é montando looks novos com roupas velhas Pra quem não assiste os vídeos durante a semana Volta aqui no canal pra assistir, tá? E é isso Nos vemos então amanhã Amanhã? É, né? Nos vemos então amanhã Com mais um vídeo novo aqui no canal Beijos e até a próxima Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus